Olá, olá você que está aí com a gente já no canal, em nome aqui de Márcio Películas, também de Pronto Net e da Rádio Panteon, Casa de Oxóssi, Casa de Oxóssi também, a gente está com a Rádio Panteon, está anunciando também na Rádio Panteon e a gente agradece, muito obrigado, a Rádio Panteon fica ali no Mercado Central, você é um dos convidados aí a anunciar também lá, se você ainda não anuncia, você tem alguma empresa, algo para vender, a gente está lá para preços camaradas, e olha só gente, já já a gente vai entrar com a Silvia, Silvia Maria, e a gente vai conversar sobre plano de saúde, já já a gente entra com ela, estamos só olhando aqui para poder entrar aqui com a nossa convidada. e já agradecendo, a gente vai inclusive passar a abordar aqui vários temas que são de interesse das pessoas, de interesse da comunidade, e plano de saúde hoje é algo que muitas pessoas têm acesso, muitas pessoas fazem questão de ter uma segurança, uma garantia, o plano de saúde, então a gente vai tratar já já sobre plano de saúde. Estou só aguardando aqui a Silvia. Gente, vamos ver aqui. Ela está aqui aparecendo. Tudo bem, Julio Mara? Boa noite. Boa noite. Está tudo... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O áudio está bom aí para ti? Um pouquinho abaixo, mas o áudio está verde. Está verde. Está baixo? Vou tentar aumentar mais aqui. Está, porque agora está mais ali. Certo. Pois bem. Agora está melhor? Melhorou. 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 Muito bem, Silvia. Eu quero dizer que é um prazer falar com você. A gente se conheceu no Empretec, né? Isso. A Silvia é uma empresária do setor da saúde, desse ramo importante, que gera muitos empregos, que cuida das pessoas e agora ela está expandindo também o negócio. Eu gosto também, primeiramente, Silvia, que você se identificasse, né? Como é que você chegou a trabalhar, a ser uma empresária do ramo na área da saúde? Como é que você se descobriu como empresária? Ou a sua família já é de empresários? Como é que você chegou a essa condição? Boa noite, Julio Mara. Boa noite. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite que foi feito. Beijo, Julio. Beijo. Quantos anos já, Silvia? Já tem uns sete anos. Um plano de saúde coletivo. Um plano de saúde coletivo. Um plano de saúde coletivo. Um plano de saúde. Um plano de saúde. Um plano de saúde. É com relação a... Como é que você se descobriu empresária antes de entrar no plano de saúde, né? Ah, já faz... Não faz todo o tempo, Julio. Não faz todo o tempo, Julio. Porque assim, esse negócio que a gente começou... Esse negócio que a gente começou... Aportunizar plano de saúde. Aportunizar plano de saúde coletivo. começou como um negócio. Começou como um negócio. Sim. Começou... E aí, passada, um, quatro anos ou mais Foi quando a gente começou A gente também está A gente também está em poder de parcerias Para os servidores E aí, o áudio está cortando um pouquinho Está cortando um pouco É tipo um E Isso Não é isso É, está melhor agora Quando você se aproxima um pouco, melhora Isso Vamos ver se melhorou agora Vamos ver se melhorou agora Pronto, está melhor Pronto, vamos lá E aí, Julimar, depois de a gente Representantes de outros Estão começando a me procurar Me convidar Me convidar Mesmo serviço Essa mesma oportunidade Em outros municípios Mas eu sempre resisti Mas eu sempre resisti Sou vice-profissionais Exerci a cargos de confiança Exerci a cargos de confiança A sua formação, qual é? Eu sou pedagoga Sou médica Sou médica Educação E a Universidade Federal Sempre gostei muito Estudio Sempre gostei muito Tanto é que meu objeto de pesquisa Estudio Lá na Federal Foi uma política pública Eu já penso em mestrar Não sei como eu vou poder fazer Mas eu já penso em aprofundar Estudos Enquanto em políticas públicas De ações que Tendem coletividade Já existem essas intenções Já existem essas intenções Então voltando um pouco Para a sua primeira pergunta Eu queria saber Nasceu primeiro o Instituto Cuidar Ou o Plano de Saúde Você começou a mexer com Plano de Saúde Plano de Saúde Primeiro nasceu o Plano de Saúde Coletivo Ah, tá A gente implantou essa ideia A gente implantou essa ideia De aldeias altas em 2003 Quer dizer, começou em aldeias altas Começou em aldeias altas Começou em aldeias altas Em 2003 O Instituto Cuidar ainda não existia O Instituto Cuidar ainda não existia Sim E aí, como eu te falei Eu, a gente me procurava A gente implantar essa ideia também E aí foi quando A gente E aí foi quando A gente Prefeito Nagi É, Prefeito Nagi Tomou apoio Para a gente Com o apoio Para a gente As pessoas que insistiam Que queriam Ter esse plano coletivo De valor Depois a gente Vem para a Caxias Depois a gente Vem para a Caxias Alguns servidores Nos procuraram Vários servidores Vários servidores Vários servidores Caxias Inseguir Inseguir Não é que você Que tá bom Caxias A gente 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 O boca a boca Que a gente Suta É muito legal Acabou A gente Plantando Também Aqui em Caxias Medidas Estabelecidas Enfim Espero também Fazer atendimento Presenciar Mas Presenciar Mas Desde O beneficiário Sem essa assistência Em Caxias Já tem quanto tempo Já o Instituto Cuidar? Dois anos Fazer dois anos Vai fazer dois anos Esse ano O Instituto Cuidar Mas o plano O Instituto Cuidar Mas o plano O Instituto Cuidar E aqui vai fazer Dois anos Já A fundação do plano E a fundação do Instituto Cuidar Eu queria que você Começasse a falar O que é O Instituto Cuidar? Como é que ele Qual é o motivo De ele existir Do Instituto Cuidar? Tá O Instituto Cuidar É uma pessoa De direito privado Tem que ir econômicos Fundado por mim Alguns familiares Tem o objetivo Principal De optimizar O objetivo principal De optimizar Servidores terem Plano de saúde Essa atividade Principal Principal do Instituto É optimizar Esse sujeito Desses atores A terem Plano de saúde Com esses valores Com esses valores Acessivos O objetivo principal O objetivo principal Júlio Trabalha com um único Plano de saúde Ou tem mais de um Dentro do Instituto A gente trabalha Com mais de um plano de saúde A operadora A gente só trabalha Com um A gente tem uma Posteria Uma próxima Com a Mediplan A convite Da própria Mediplan A gente tem uma Posteria muito boa E aí a gente aceita E aí a gente aceita A Mediplan É uma empresa É uma empresa Um grande destaque No Piauí Vem crescendo A cada dia Vem crescendo A cada dia Os serviços A gente perdeu A qualidade A responsabilidade A responsabilidade Prestados Prestados Então isso foi Muito importante A gente aceitou Esse convívio A gente aceitou Esse convívio Mas é só Operadora Mediplan E os planos Que a gente Vem A gente trabalha Com plano médico Hospitalar E trabalhamos Também Com plano dental Tudo Mediplan Médico Hospitalar E dental Exatamente Tudo é inconveniado Aqui Como é que funciona Aqui A rede Ela tem convênio Com clínicas locais É isso aqui Sim 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 A médica Preocupada A médica Preocupada A assistência A cliente Aqui no Maranhão Ela se preocupou Entre alguns Prestadores Do convívio E aí Aqui em Caxias São prestadores A carção Do convívio A Uniofit A Uniofit A bioanálise A bioanálise E outras E outras Todor Codol A melhor Crínica É diferenciada A médica Rádio Também Cuidamos Codol Acabal coletivo, mas a gente faz atendimento dos planos individuais a gente tem hoje a gente tem consultoria e aí a gente atendendo coletivo individuais a gente faz de caminhamento pelos consultores da própria operadora com relação a parceria quando vocês vão estabelecer uma parceria com o município como é que funciona essas parcerias com as prefeituras para disponibilizar os planos de saúde para os servidores municipais nesse caso é só servidor municipal, é isso? municipal servidores estaduais a gente não consegue atender para atender o servidor a gente precisaria ter uma parceria com os Estados a gente não tem essa parceria com os Estados eu gostaria de explicar como é que funciona vou se entender melhor porque a gente não tem essa parceria com os Estados e nos municípios como é que funciona? convênios com os prefeituras claro que o prefeito os prefeitos precisam demonstrar esse interesse precisam demonstrar esse interesse claro se não tivesse interesse sempre tem que ter o aval da prefeitura quando você sim, sim, sim se não tiver o aval com a gente 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 essa segurança não está no pagamento das mensalidades como é que acontece? a gente fica com a prefeitura assinando um convênio deixa um convênio com cláusulas bem claras bem definidas isso para poder dar tranquilidade para o servidor que nos procura quando ele nos procura a gente oferece uma certa possibilidade a gente não nos procuraria a gente está investindo a gente vai descontar um dia do meu contrato que eu nem conheço a gente está atrás disso aí enfim então quando ele nos procura a gente se sente a gente está imaginado a gente sabe que existe uma certa confiança claro então, meu bem a gente tem a gente tem esses convênios são assinados e o cheiro de pagamento a prefeitura faz o discurso do propósito isso mediante autoridade do convidou a gente sabe que o servidor ele tem e se não me falo a memória que ele pode comprometer da própria renda dele 30% se não me falo a memória isso 30% que ele comprometer na sequência qualquer consequência é consequência inclusive no ato da adesão 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 perdão, Julio Maio perdão, Julio Maio eu tenho essa palavra eu falo assim vocês sempre trabalham dentro dessa margem até 30% para não comprometer o servidor Exatamente Exatamente E quando ele faz adesão no ato da adesão ele preenche várias documentações nessa documentação que se for e a apreciação do procurador do geral do município todos os municipios a gente afunda a gente já passa pela avaliação da procuradora da procuradora e dá ok e seguidor assina toda essa documentação fazendo a apreciação de institutos e documentação do operador entre esses documentos que ele aprecia constam nesse kit autorizados que nos dão anúncias para encaminhar para a procuradora para a procuradora de um colho a gente recebe relatório da procuradora gerencia esses relatórios que o avidor quando ele procura ele procura ele passa a se vincular a se vincular a se proposta só que com direito a ter um plano de saúde coletivo e aí ele paga também 10 reais isso é uma taxa administrativa precisa se sustentar quem deve sustentar são todos que tem caramba por conta da existência dele e aí mas tudo isso ele precisa nos dar uma doença para discutir é 10 reais a taxa dois anos essa taxa a gente não tem vendado ele sempre ele sempre vai pagar esse preço qual é qual é o preço cobrado qual é o valor a mensalidade sempre é da mensalidade além dessa taxa que ele cava além dessa taxa que ele cava ele paga ele paga mensalidade do seu plano e essas mensalidades quando por empurrado a gente trabalha com cinco faixas etárias a gente trabalha com cinco faixas etárias é conforme a quantidade de pessoas que vão estar incluídas no plano é isso? como? é conforme a quantidade de pessoas que vão estar dentro do plano? não a tabela ela é única a tabela ela é única a tabela ela é única não importa se eu tiver uma pessoa ou outra a tabela é essa aqui que a gente apresenta para o servidor que a gente apresenta para o servidor que não é voluntário ela deve ter que sentir a conta de honrar aquele compromisso mensal mas são cinco faixas etárias os valores sobrados a 18 anos é um valor 19 a 23 já é outro valor 24 a 48 outro 49 a 58 outro por fim acima de 59 anos então esse valor ele é ele é fixo para todos que começam a consultar e ele só tem alguns anualmente só tem anualmente anualmente sempre há uma às vezes um reajuste conforme a é reajustado quando completa um ano de contrato entre operadora e o ano de contrato e o ano de contrato que dá a data que a pessoa está fazendo a 10 anos o outro reajuste é quando ele muda de faixa etária é o reajuste automático de 0 a 18 tem um valor em maio fiz 19 anos e o outro valor isso é automático esse é automático já atualiza automático lá isso meu bem exatamente isso meu bem exatamente legal a tabela é divulgada a tabela é divulgada o servidor está acompanhando e observando quanto realmente vai ser descontrado quanto ele vai mudar de faixa etária nesse caso vocês encaminham para o servidor pessoalmente essa tabela é isso? a gente divulga nossos canais nós temos grupos oficiais de whatsapp nós temos oficiais de whatsapp a gente divulga tudo lá só no instagram só no instagram ou no tv quando eles recebem diariamente encaminham onde façam acesso muito bem muitas pessoas não sabem mas há uma diferença entre plano individual e plano coletivo eu queria que você explicasse essa diferença existe existe a diferença a diferença que eu vou destacar primeiramente o valor para te ter noção para te ter noção um valor que a gente vende um valor que a gente vende hoje apartamento apartamento de 49 a 59 a 59 é cobrado 287 e 83 centavos é quase 900 reais imagina aí a outra muda é significativa a outra diferença que eu considero relevante é só na carência são todos os coletivos mas campanhas que organizam juntamente com a corretoria organizam a gente consegue alcançar um número igual ou superior a 30 vidas não tem carência carência exerce entrou logo que a carteira chega você já pode todos os procedimentos que eu fome na aparência todos os procedimentos Silvio mas que procedimentos são esses talvez a gente esteja até aí no seu roteiro de pergunta é porque assim dependendo do quanto você paga tem uma tem uma quantidade tem uma carteira disponível é isso? tem uma carteira tem uma carteira tem como explicar essa parte aí ou por exemplo um plano individual ele tem uma carteira específica ela é fechada logo ali quando a pessoa trabalha o plano individual ele recebe uma carteira ele recebe uma carteira também claro também claro conforme aquela faixa de idade é uma carteira diferente também é isso? sim 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 ah tá exatamente é um valor diferente é um valor diferente separado com caracteristas diferentes com serviços diferentes né serviços pode até ser do lado do plano coletivo por exemplo o nosso plano coletivo é o mesmo que a gente comercializa o nosso plano de coletivo no coletivo hoje ele é denominado pleno denominado pleno a questão é de tudo é o mesmo produto é o mesmo pacote cobertura procedimentos estéticos procedimentos não regulamentados o que que o plano o que que o plano cobre assim o que que a gente pode dizer que o plano o plano da Mediplan o que que ele cobre assim tanto né tá esse que a gente trabalha como é o mais top né o mais top né a gente costuma ouvir isso na fala do Zé é o mais top é o melhor tá o mais completo então ele cobre todos os procedimentos todos os procedimentos de exames internações 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 individuais individuais quando a gente vai comercializar o negócio é um novo formato porque é acomodação internação um valor menor mas o pacote é o mesmo então a gente é só acomodação mas o pacote é o mesmo e os valores são internações o que é acomodação enfermaria o que é acomodação enfermaria então ele cobre isso então ele cobre isso consulta os exames internações internações cirurgias não cobre estética não cobre estética muito bem porque tem essa parte aí que às vezes a pessoa quer uma regalia um pouquinho a mais né e aí é ele ouve se fosse possível né mas vocês esclarecem tudo na hora do fechamento isso aí né sim sim claro sim claro é uma orientação que a gente sempre procura tirar todos os dúvidos não assinar nada sem ler só paro de questionar o atendente ali que está ali para fazer sua adesão quando todas as dúvidas se esgotarem ela fala bem presente exatamente exatamente isso meu bem exatamente é isso Silvia só para informar as pessoas que estão assistindo aí eu estou conversando com a Silvia Maria que é a presidente do Instituto Cuidar trabalha com o plano de saúde da Medplan e agora vocês estão expandindo para São João do Soter é isso? isso isso como é que foram essas tratativas para levar o plano de saúde para lá também como eu te falei anteriormente a gente vai recebendo convites já faz muito tempo já faz muito tempo lamentar nós não existimos que para a gente se expandir em todo o mar ainda não não a gente precisaria fazer mais a modificação das alterações a gente estamos assistidos pelo jurídico também e aí a gente fez e agora nós estamos escondindo em outro sentido e fomos convidados pela e fomos convidados pela a gente desde quando a gente voltou aqui para a gente a gente recebendo cobrança e agora chegou a vez e agora a gente teve um apoio decisivo muito importante da perfeita perfeita idosa que é muito na fala dela ela percebe que isso é uma assistência dessa de qualidade e eu percebendo isso o B.O.I. me apoiando dar essa oportunidade ao servidor e com relação aos benefícios da população de São João do Sota do público que vai aderir ao plano que pretende aderir ao plano quais são os benefícios que esse convênio vai trazer para o servidor de São João do Sota o maior benefício é a oportunidade para a gente dar para eles não é isso porque a gente vai ajudar hoje quem não tem um plano de saúde que não pode tomar um plano de saúde que não pode tomar um plano de saúde que são que são que são de valores elevadíssimos bem altos sem contar de valores elevados e também a outra questão da carência que você pode realizar com um tipo com seis meses com doze meses enfim está tudo disposto nas tabelas do estado de carentes então o maior benefício é essa oportunidade que ocorre tanto no plano e prefeitura vai acabando para ele ter essa assistência médica uma assistência que tem cobertura completa quando é um plano coletivo ele sai mais em conta é isso? acontece isso aí? sim muito mais em conta eu falei agora sobre a diferença da mensalidade individual o plano coletivo o plano coletivo é quase triplo duas vezes menos menos quer dizer que quando todo mundo está envolvido fica melhor as responsabilidades são divididas digamos assim isso meu bem isso meu bem então o maior benefício para o servidor é essa oportunidade ele ter esse sentimento que ele emprova os seus cuidados consequentemente ele vai ter a saudade de tomar enfim com relação ao começo as pessoas já podem já podem aderir aos planos as pessoas que tiverem interesse em procurar o Instituto Cuidar ou vocês fazem uma busca ativa como é que funciona esse trabalho de chegar ao servidor vocês por exemplo ao ao formalizar junto ao município como é que se dá esse encontro com o servidor tá quando a gente estava atuando de modo normal que agora está tudo diferente na nossa vida na nossa vida não tem mais busca ativa presencial não tem mais a gente fazer isso o que a gente mais investe hoje são as redes sociais divulgar o trabalho divulgar o produto deixar claro deixar claro o serviço oferecido e o seu produto é esse a gente tem investido muito nisso e aí chegando ao o serviço você não se procura nesse caso lá já podem aderir é isso? já começou? ainda não ainda não ainda não a divulgação por enquanto a gente está ainda divulgando e na próxima semana no período de 3 a 7 a semana fechada a gente vai fazer atendimentos profissionais a gente vai sentar quase geramente para que as pessoas se tranquilas em procurar esse local que a gente está já no Rio de Janeiro em São João do Sol ficam fiquem tranquilos de que a gente não devem esse ano de um abastendimento o pó tem álcool em gel o pó álcool em gel o recomendado por as oficiais da saúde saúde o da mágica está investindo muito nesse planejamento para que as pessoas sintam-se à vontade nesse período de adesão nós recebemos por sinal vários de servidores que são tem vindo lá no município de adesados e de mamãe ou de adesados não perdão tudo bem desculpa aí nós temos muitos nós temos muitos que não moram lá 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 aldeiazal aldeiazal principalmente e durante esta semana eles têm muito interesse eu sou segredora do município mas eu tenho timão eu sou em cartil tem como eu fazer sem ter que ir lá tem como eu fazer sem ter que ir lá pronto então preocupada para esse ponto que o artigo a gente vai atender esse entrevistado fazer adesões online com eles são servidores que residem em outros municípios que não é só o nós tivemos uma pequena queda mas você está me escutando direitinho está carregando aí caiu um pouco aí a internet mas nesse caso você como é que vai ser essa parte online essa adesão online é só uma parte de pessoas que entrarem previamente em contato com vocês é isso? durante a semana certamente vai ter outros casos não é isso? a gente tem divulgada a gente tem divulgada alguns casos que estão pagados que estão pagando que estão pagando disponíveis para a gente que recebeu treinamentos de conhecimentos de conhecimentos de conhecimentos por telefone de conhecimentos por telefone não vai acontecer assim aqui não vai acontecer assim aqui tem tantos você está me escutando Silvia Silvia eu acho se você puder sair e entrar de novo seria melhor porque a sua imagem ela está frisada ela frisou aqui você pode sair e entrar de novo porque tá? sai entra de novo aqui sai só para a gente restabelecer aqui o sinal vamos ver aqui vamos só que realmente ali houve uma isso houve uma queda só restabelecer aqui o sinal mas é isso um plano de saúde realmente ele 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 é uma aposta importante né porque é uma garantia é uma segurança que o servidor tem o servidor que como desconto inclusive aí no caso que a Silvia está colocando desconto na folha dá mais essa tranquilidade também porque às vezes se você deixar para ficar para você mesmo e pagar às vezes você você esquece às vezes enfim tem toda uma uma logística uma demanda aí que às vezes atrapalha é Silvia você já está não está aparecendo você está me esculpando tá mas a sua imagem não está aparecendo estou te ouvindo não está aparecendo eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou sair agora e entro eu vou sair